Atenção! Esse vídeo contém bastante spoiler e se você gostaria de saber é só continuar assistindo. Olá, gênios e gênias! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje você vai saber como será o primeiro encontro de Cíntia e Gustavo na novela A Que Não Podia Amar. Confiram a seguir! Eugênia Silva As coisas irão mudar na novela A Que Não Podia Amar em breve. Algumas pessoas já devem saber, mas outras talvez não. Mas a Cíntia e o Gustavo vão ter um relacionamento. Sim, gente! Grande reviravolta aí na novela, não é? O primeiro encontro dos dois vai ser quando Cíntia é assaltada pelo mesmo homem que Bruno contratou para tirar a vida de Gustavo. O mocinho aparece e defende a moça que é jogada no chão pelo homem. Gustavo reconhece o bandido e corre atrás dele, mas ao atirar, Cíntia pede para que Gustavo não se arrisque. Ao voltar, ambos se olham fixamente e, em seguida, Gustavo pede para levar a moça no hospital, pois machucou o braço. Em um encontro entre eles, Cíntia e Vanessa, Gustavo olha surpreso para Vanessa. Acho que ele deve ter achado ela parecida com a Ana Paula, não é? À noite, Cíntia liga para Gustavo e o convida para jantar. Ao chegar no restaurante, chegam também Vanessa e Estevam. Depois, a sós, Vanessa pergunta à amiga se ela já contou a Gustavo que ela está comprometida. Cíntia diz que não e que quer aproveitar enquanto não está casada. Olha aí, gente! Bem safada a Cíntia, não é? Deixa aqui abaixo nos comentários o que você acha desse novo casal. Se inscreve aí no nosso canal para mais novidades sobre a novela. Deixa aqui abaixo nos comentários a sua opinião. Deixe o seu like também se você gostou. E conheça os nossos outros canais e o nosso site. O link está aqui na descrição. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho